A CIDADE NO BRASIL Vamos esquecer quantos anos. Eu soube que havia um civil técnico em bombas a bordo, mas nunca pensei que o pequeno quatro olhos que vinha sempre... E como vai, doutor? Bem, eu presumo que se conhecem. Nos conhecemos, nós crescemos juntos lá pelos bairros pobres. Nós crescemos juntos e pensar que Ethel Sharkey chegou a ser o sargento-adjudante do civil. Ethel Sharkey? Ethelbert. Oh. Francis Ethelbert Sharkey. Ah, sim, senhor. Esse blip parece que é um submarino. Dê a leitura. Um, quatro, zero, zero metro sudoeste. E vem muito depressa. É um submarino, senhor. Nave não identificada sob a água. Mil e quatrocentos metros sob a água. Submarino? Pensei que tivéssemos uma linha de barco-sonda nessa área. Nós temos, doutor, mas o mar é grande. Sparks, contate esse submarino. Exija aí imediato código de reconhecimento. Alerte também os navios-sondas. Sim, senhor. Atenção para a doutora Alarme-Geral. Chefe, a sua reunião vai demorar. Volte ao seu posto. Sim, senhor. Depois conversamos. Estamos no curso para pegar uma bomba Cessio 7 de alto segredo daquele avião. Um sub não identificado aparece. Coincidência? Eu duvido. Capitão, forte concussão. Míssel da água para o ar. A seus postos. A seus postos. Seu alvo deve ser o avião cargueiro. Se a bomba de Cessio explodir, metade do mundo acabará. O míssel está em curso direto com o avião. Impacto iminente. Os blips sumiram. O impacto deve ter sido direto. A bomba. Mergulhar, depressa. Fox Filme do Brasil apresenta Viagem ao Fundo do Mar Estrelando Richard Beissar E David Hudson. Versão brasileira IC, São Paulo. A bomba perdida. Atores convidados John Lappenton e Gerald Morne. A bomba não detonou. Não. Se o Cessio tivesse explodido, estaríamos mortos agora. Mas está perdida aí fora. Peterson. Você triangulou o ponto de impacto. Foi o melhor que eu consegui, capitão. O avião deve ter caído na água A uns oito quilômetros nor-noroeste. Pode subir para 30 metros. Prossiga para nor-noroeste a velocidade total. Sim, senhor. Cinco graus bolho acima. Nivelar a 30 metros. Novo curso 070. Maquinista, eu quero velocidade total. Sim, senhor. Precisamos localizar a bomba. A ação eletrolítica da água do mar ativará o mecanismo de disparo. Quanto tempo nós temos? Menos de quatro horas. É bom ativar os aparelhos de busca eletrônica. Ativem todos os aparelhos detetores eletrônicos. Sim, senhor. Vamos ver se achamos a bomba de observação na proa. Kowalski, localizou o submarino? Não, senhor. Não surgiu ainda. Ele desapareceu. Nós temos menos de três horas e meia para achá-lo e pará-lo. Você é o técnico em bombas da Comissão Aliada de Defesa. É capaz? Não tenho certeza, mas se não for... Nós acharemos e você a desmonta. Teve outro contato com aquele sub? Não, senhor. O Sonoro não informou mais nada. Deve ter deixado a área. Por que não fizeram o seu trabalho? Aquela bomba Céssion podia ter sido a maior ameaça à guerra que nós já possuímos. Mas ela ainda pode ser se nós seguirmos o plano original. Trazê-la a bordo do civil é levá-la ao nosso complexo de defesa submarina. Se não pudermos, esta metade do mundo acabará. Não há chance de escapar se ela explodir. Não. A profundidade normal destas águas é 200 metros. Pode mergulhar e desativá-la assim fundo? Aguento tanto quanto seus mergulhadores. Nós temos oxigênio anticompressão. Dará certo. Objeto não identificado no fundo bem à frente, almirante. Pode ser a bomba. Parada total. Almirante, ela já foi ativada. Posição direta sobre a bomba, 210 metros. Nivelem a 210 metros. E parem direto sobre a bomba. Estou pronto para sair, almirante. Preciso de um homem para ajudar. O que acha de... O que acha de Sharky? Aton, não sei de outro melhor. Então vamos. Capitão, aquele sub vem vindo de novo e vem pela Ré. 350 metros e vem depressa. Sparges, tente chamar aquele submarino. Sim, senhor. Ativar câmeras de flanco, lentes telescópicas, sim? Sim, senhor. Vulcão. De que país é ele? Verifique o submarino no vulcão. Nacionalidade ignorada. Prodidor-geral. Sala de mísseis. Preparem-se para carregar mísseis. Sim, senhor. Registro internacional de marinha não mostra registro para submarino no vulcão em nenhuma parte do mundo. Velocidade total, leme 20 graus a este bordo. Não podemos deixar a bomba agora, explodirá. Aqui somos alvo imóvel, temos que manter maniabilidade. Torpedos aproximando-se à popa. Força total à frente. Leme à direita. Devolva o fogo. Sala de mísseis. Aprontem para lançar torpedos um e dois. Sim, senhor. Torpedos. Torpedos. Torpedos vindo em direção ao povo. Leme à esquerda. Sala de mísseis. Fogo. Fogo um. Fogo dois. Capitão, não podemos. Repito, não podemos disparar. Sala de mísseis. Qual o seu estado? Não é bom, senhor. O mecanismo de disparo queimou. Quanto tempo para consertar? Eu não sei, senhor. Parece que é trabalho grande. Onde está o sub? O sonoro está em curto. Não consigo traçá-lo. Hidrofones? Nada, senhor. Mande consertar depressa. Eu quero a posição daquela nave antes que ataque de novo. Sim, senhor. Mande os eletricistas trabalhar nos circuitos. Sim, senhor. Esqueça os danos do casco. Não parece bom, não é? Já sofremos coisas piores. Mas se atacarem de novo, não poderemos revidar. Sem eletricidade, não podemos disparar nada. Não estou preocupado com isso. No momento, o que me preocupa é a bomba. Ainda sente vontade de ir até lá? Mas é claro. Ótimo. Lance o subvoador, ache a nave. Não me interessa como. Mantenha ocupado até podermos controlar essa bomba. Certo. E então, comandante? O civil está aparentemente parado na árvore. Vamos acabar com ele agora. Ora, para quê? Obviamente, ele não pode reagir. Do contrário, teria feito. Não, eu prefiro capturá-lo a destruí-lo. Alertarei um grupo de assalto, senhor. Há sempre tempo para os menores detalhes, comandante. Menores, senhor. O civil seria um grande triunfo se levado para a nossa terra. Com uma única exceção. Hoje já se esqueceu do nosso objetivo primário. A bomba Céssio. Exatamente. Nós conseguimos pô-la no mar, desmantelamos o civil. Agora só nos falta achar a bomba e trazê-la a bordo. Então, nós voltaremos para o civil. Muito bem, senhor. Velocidade de cruzeiro. Tomar o curso 147. E começar a busca da bomba Céssio. Sim. Está tudo bem? Subvoador examinado pronto para lançar. Ótimo. Nós lhe daremos bastante tempo para encontrar a bomba. Mas, olhe, não brinque com o vulcão. Não tem armas pesadas para ele. É, é só distraí-los. Certo, entendido. Bem, doutor, é melhor vestir a roupa e preparar-se para o mergulho. Atenção, lançamento. Sim, senhor. Lançar? Sim, senhor. O civil lançou um sub-miniatura. Deve ser o seu sub-voador. Qual é o curso? 230. Altere o nosso curso para 230, certo? O senhor vai segui-lo. Mas, é claro. O sub-voador é ideal para posar ao lado da bomba e desarmá-la. Altere o curso e mude para a velocidade total. Muito bem, senhor. Eu já examinei esse tanque. Controle para a sala de mísseis. Hidrofones funcionando de novo. Localizamos o vulcão. Está seguindo o sub-voador. Qual é a posição da bomba? Aproximadamente 4 km a nordeste, senhor. Dê a volta e vá para a bomba com velocidade total. Pois não, senhor. Parece que deu certo, capitão. Deve ser o vulcão nos seguindo. Ah, ele engoliu nossa isca, de fato. Aumentamos a velocidade para fugir deles? Não. Ficaremos num terço num padrão de busca. E isso tirará o vulcão da área da bomba. Entendi, capitão. Faremos o vulcão acreditar que nós é que procuramos a bomba. Exato, Kowalski. Eu estava pensando, capitão. Nós não vamos poder enganá-los para sempre. Apenas o bastante para deixar o civil apanhar aquela bomba. E se não conseguirmos enganá-los? E se ele for atrás do civil de novo? Então iremos atrás do vulcão. Capitão, não temos armas para atacar aquele submarino. Ele nos fará em pedaços. Eu sei, Kowalski, mas estas são as nossas ordens. Manter o vulcão ocupado de qualquer jeito. Sim, senhor. Achamos. Essa é a bomba Sessium. Sabe, doutor, fazer esse mergulho consigo me leva de volta aos velhos tempos. Lembra-se quando íamos mergulhar no Rio Este? Lembro, sim. Só que esta vez é bem mais importante do que apanhar garrafas e pedaços de metal ao ferro velho que vendíamos por alguns centavos. É, sim. Mas diga, sobre essa bomba, o que nós vamos enfrentar? Ela tem três engenhos que impedem explodir. Agora segure isso, podemos precisar para um dos fusos. Bombinha complicada é essa que nós vamos encontrar, hein? É muito sofisticada. Quase humana em sua sensibilidade. A ordem é, trate com cuidado. Sala de controles para o almirante. Nós já triangulamos a bomba Sessium. Pode ir falando. Cento e quarenta metros a este bordo e ainda continua a duzentos e trinta metros. Ótimo, pare tudo. Mantenha calado. Pois não, senhor. Pronto? Sim, senhor. Ah, então está pronto para ir. Manteremos rádio contato. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Qual é a distância e o curso daquele subvoador? Zero, oito, zero, setecentos metros. Então nos enganaram. Como? Isso é do nosso agente abódromo civil. É o transmissor que está com ele. Suas ordens eram para ativá-lo assim que localizassem a bomba. Mas o submarino voador? Foi só um disfarce. Prepare o raio laser para fogo imediato. Sim, senhor. Preparo o raio laser para fogo. Sim. Curso zero, oito, zero. Velocidade total. Acabaremos com este subvoador completamente. Pradley chamando o civil. Chegamos na bomba agora. O mecanismo de disparo já foi ativado. Não há meios de dizer até quando teremos até a explosão. Você pode invertê-lo? Não sei, mas vamos começar a desativação. Será melhor. Não há lugar para nós nos protegermos agora. Parece que nós vamos indo bem, capitão. Quer pôr em alguma direção particular? Não. Apenas continuaremos nosso padrão de busca irregular. O civil deve ter encontrado a bomba agora. Doutor Bradley, tra... O vulcão se aproxima, senhor. Com força total. Parece que o nosso papel de desfistamento foi descoberto. Tentaremos escapar? Não. Nós ainda vamos tentar ganhar tempo. Sim, senhor. Nos aproximamos do subvoador rapidamente. Qual é a distância? Trezentos metros. Tranquem suas miras. Sim, senhor. Tranquem seus raios laser. Sim, senhor. Duzentos e vinte metros, senhor. Distância adequada. Fogo. Fogo. Espere, senhor. Se ela escorregar... Entendi, doutor. Cuidado, doutor. Está escorregando. Tire de cima de mim, Charven. Já tiro, doutor. Eu dou um jeito já, já. A bomba. Há algo errado. Ela disparou, Shark. Aproxima-se à detonação. A bomba vai explodir. Os controles viram contra o movimento dos ponteiros do relógio. Vamos, doutor. Já está quase. Só está parcialmente desativado. E quanto tempo eu ainda tenho? Que eu saiba nenhum. Pode explodir num segundo. Não está se mexendo. Não consigo balançar a bomba. Não podemos ajudar em nada, senhor. Sim, vá à sala de mísseis e baixe o cabo tração. Se nós tirarmos a bomba de cima dele, ainda poderá evitar a detonação. O que diz do subvoador? Não há sinal, senhor. A última reação indicava que ele é direto para o fundo. Sparks, veja se você contata o subvoador. Sim, senhor. Onde está o vulcão? Está em parada total, senhor. Aproximadamente na posição onde afundou o subvoador. Eu não consigo mexê-la. Chefe Bradley, o cabo tração está descendo para vocês. Traremos a bomba a bordo civil e vocês dois voltem para cá acelerá-lo. Chefe Bradley, aí vem. Pegue-o. Terei que enganchar, senhor. Avisarei quando estiver pronto. E não se preocupe com o médico. Eu o terei a bordo num segundo. O que houve, senhor? Acho que nos atingiram com um raio laser. Todos ligados. O rádio está morto. O que é isso, capitão? Parece um sino de mergulho. O civil nos encontrou e enviou logo o sino. Pois, então vamos logo. Ande. Boa tarde, senhores. Queiram vir a bordo. Agora podem se considerar hóspedes do submarino vulcão. Podem colocá-lo aqui. Não se balançem. Voltaram. Deem uma mão ali. Está muito ferido? Não, eu já estou bem. E você, chefe? Estou é louco para desligar esta bomba de vez. Chame o nosso médico aqui, depressa. Pode deixar, pode deixar. Não há tempo. Ainda temos a bomba para dar trabalho. Pensei que a desligara. Só um detonador. Ainda há mais dois. A ação eletrolítica da água do mar ainda está afetando. E se continuar, teremos minutos para desativar. Já temos a tripulação do subvoador do civil, Sr. Badam. Capitão Crane e marinheiro Kowalski. Bem-vindo a bordo, capitão. Ser alvejado e aprisionado por homens armados não é bem a ideia que faço de uma recepção. A que país você serve? Isso não tem muita importância. O que nos interessa realmente é a bomba Sessium. Eu desejaria sua assistência para convencer o almirante Nelson que qualquer resistência é inútil. Isso é uma coisa que eu não tenho a intenção de fazer. Eu acho que mudarei sua ideia. Olha aqui. Aqui estão as posições relativas do vulcão e do civil. O civil não está podendo atirar contra nós. E nós, como vê, temos força mais que necessária para destruí-lo. Mas não vai. O que o faz pensar isso? Ele deve estar com a bomba Sessium a bordo agora. Se você atingir o civil, a bomba explodirá. Isso quer dizer que você e o vulcão irão pelos ares também. Eu não hesitaria um minuto. Se isso significasse que a bomba não cairia em poder de seu país. É sua escolha. A minha é ficar quieto. O que diz você, Marujo? Está disposto a dar sua vida por um pedido tão sem importância? Ouviu, capitão. Estou com ele. Estão fazendo algo com a bomba, senhor. Obviamente tentando desativá-la. Temos que mudar nossos planos. Coloque os dois a ferro. Voltaremos a eles quando tivermos mais tempo. Esse foi um gasto inútil de energia, senhores. Podem levá-los. O Shark já desativou esse detonador. Há mais dois aqui. Um aqui na cabeça e outro atrás dessa placa de aço. Temos que tirar todos os dois? Exato. Pois bem, vamos começar. Shark, quer me dar aquela ferramenta? Sim. Precisamos ter cuidado com esses dois. Um balanço. Um arranque. E nós vamos para o céu. Almirante, quer vir até o controle, por favor? Diga, diga que eu não posso, chefe. Comandante, aqui é o chefe. O almirante está preso com a bomba. É impossível ir até aí agora. Chefe, diga ao almirante que é de vital importância ele vir até aqui. Se não vier, nada do que fizer com a bomba fará diferença. Prossiga. O chefe o ajudará. Eu voltarei logo. Não há dúvida alguma, senhor. O vulcão vem contra nós em velocidade total. Mantenha o sinal nele. Sim, senhor. Sparks, ainda tem aquela frequência? Sim, senhor. É difícil de registrar, mas ela está aqui. Continue a triangular. Sim, senhor. Qual o problema, Chip? Duas coisas. O vulcão vem para nós com velocidade total. Eu joguei a barreira antisonar e antihidrofones, mas ele vem direto para nós como se tivesse olhos. E qual é a outra coisa? Sparks pegou uma onda de alta frequência, como a de um transmissor. Eu acho que é isso que o vulcão vem seguindo. Ah, uma onda do civil? De que local? Ele só sabe que veio lá de trás. Foi ativada a hora em que a bomba veio a bordo. Vamos verificar. Sparks, tem certeza sobre essa frequência? Não há dúvida, senhor. Não faz sentido. Se faz, o vulcão conseguiu por um transmissor a bordo do civil. E quando foi isso? Eu não sei quando ou como. O importante é que ele está aqui e dirige o vulcão contra nós. Há jeito de interferir na frequência. Tenho que modificar o equipamento. Talvez consiga numa hora ou duas. Não temos tempo para isso. Temos condições de disparar os mísseis? Ainda estão trabalhando nos circuitos queimados. Tem notícias do subvoador? Não, senhor. Tente contatar o vulcão. Quero falar com quem estiver no comando. Sim, senhor. SSNR civil chamando o vulcão. SSNR civil chamando o vulcão. O almirante Nelson quer falar com o oficial comandante. Câmbio. SSNR civil chamando o submarino vulcão. Câmbio. SSNR civil chamando o vulcão. O almirante Nelson quer falar com o oficial comandante. Câmbio. Acho que devo falar com o bom almirante. Câmbio. Aqui é o senhor Vadim do vulcão. Até que enfim nós conversamos, almirante. Está se aproximando em velocidade total. Quais suas intenções, senhor Vadim? São puras e simples, Almirante. Eu pretendo tomar a bomba Sessium. Não haverá bomba, nem civil, nem vulcão, se não permitir que a desativemos. Vamos, vamos, Almirante. Esse é o maior blefe do mundo. Se essa bomba tivesse que explodir, já teria explodido há muito tempo. Está ativada agora. Há menos de 15 minutos antes que exploda. Mas eu não acredito, Almirante. Por isso estou preparando uma abordagem. Já disse que a bomba vai explodir. Agora dê-o fora e deixe-nos desativá-la. Você disse 15 minutos? Exato. Muito bem. Você terá esse tempo. Eu o chamarei depois. Reduz a velocidade, senhor? Claro que não. Continue no curso. Quando chegarmos a 400 metros, abra um fogo com um raio laser. Não acreditou, senhor? Nem por um segundo. O Almirante não é tolo. Apenas quer ganhar tempo para consertar os seus sistemas e atacar-nos. Prepare o canhão laser. Preparar raios laser. Preparar raios laser, sim, senhor. Veja a distância. 450 metros. 435 metros. 400 metros. Fogo. Fogo. Atenção. 5. 50 metros. Doutor, vai explodir. Onde está a ferramenta? Está ali. Vamos, rápido. Doutor, há uns fios aqui dentro. É um neutralizador. Ele é o que dá o terra, evitando que a bomba exploda com impulsos eletrônicos. Onde está a ferramenta? Bem, dessa nós escapamos. Só por 22 minutos. Quais são as nossas condições? Não há força nos motores. Controle geral danificado. Casco e circuito, 100%. Os nossos amigos a bordo do vulcão resolveram agir de acordo com os planos. Atenção para repelir a abordagem. Agora, atenção. Todos os homens a seus postos. Vamos repelir a abordagem. Todos os homens a seus postos. Vamos repelir a abordagem. E quantas comunicações? Estão operando normalmente. Teve alguma notícia do capitão Cré? Negativo, senhor. E quanto àquele sinal de rádio? Tem alguma ideia de onde ele parte? Ouça o senhor mesmo, almirante. Não tenho certeza. Mas na adivinhação, eu diria que vem da sala de mísseis. Qual é a nossa posição, senhor Zanni? Trezentos metros à popa e duzentos e dez metros acima do civil. As condições dele? Está parado no fundo, senhor. Muito satisfatório. Faça a parada total. Daremos ao almirante Nelson uns minutos para avaliar sua posição sem defesa. E então vamos chamá-lo. Parada total. Flutuação neutra. Flutuação neutra, senhor. Sabe, senhor Zanni, Tenho a impressão que a nossa missão aproxima-se do fim. Em uma hora, a bomba Sessium e o civil serão nossos. Como vai indo? Temos dois relés para neutralizar e só dezoito minutos para isso. Vamos torcer para o lado otimista. Chefe, procure nesta área um transmissor de onda. Transmissor de onda? Há uma onda de alta frequência que dirige o vulcão para nós. Sparks acha que vem desta área. Procure o transmissor e ache-o. Sim, senhor. Vocês dois aí ouviram o almirante. Procurem deste lado. O resto da turma vem comigo. Aço puro. Não há saída senão pela porta. Não há saída senão pela porta. Então é por aí que vamos sair. Para mim está bom, capitão. Só queria saber como abri-la. Hein? Como não nos deixam sair, convidaremos alguém para entrar. Não há saída senão pela porta. Ajuda-me aqui com isso. Sim, senhor. Vamos. Vamos. Agora, o que faremos? Faremos o nosso convite. Faremos o nosso convite. O que? Só falta mais um. O outro está aqui, sob esta placa. Sharkey, suspenda a busca. Achei o nosso transmissor. Onde encontrou este negócio, senhor? Isso? Mas ele disse que era um fio neutralizador para a bomba. Ei, doutor. Não pode, não. Trabalhava... Trabalhava para eles. Eu não acredito. Almirante, eu não acredito. Mas não importa agora. E a bomba, sim. Ajude-me aqui. Sim, senhor. Vamos, aperte aí. Sim, senhor. Ajudem! Socorro! Tirem-nos daqui! Estamos morrendo! Socorro! Vamos embora daqui. Socorro! Estamos morrendo! Vamos, vamos sair daqui. Quanto falta, senhor? Menos de oito minutos. Ela vai explodir! A bomba vai explodir! Vamos, caí fora daqui! Vamos lá, venido! Vamos, vamos lá. Lar绵, vamos lá. Vamos lá, já estamos mortos. alo. Arrestad! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Deve haver algo aqui para usarmos, Capitão. Eu sei. Procure dinamite, explosivos, TNT, qualquer coisa que sirva para explodir esta nave. Sim. Não há nada, Capitão. Exceto umas granadas. Talvez elas sirvam. Continua. Se acharmos um explosivo composto de qualquer espécie, talvez... O que vai fazer no material bélico? Vim buscar equipamento especial para abordagem. Então, Andy, foi destacado para minha turma e já estamos saindo. Eu irei em seguida. Socorro! Gundar, socorro! A CIDADE NOVA GUNDAR, vá para a porta. Eu tenho uma granada. Kowalski! Ele puxou o pino. Acho. Ele está em algum lugar por aqui. Capitão, se o senhor abrir os dedos, essa coisa explode. Estou segurando o percursor. Procure. Aqui está, senhor. Muito bem. Agora, coloque. Calma, calma. Capitão, não sabemos como essa coisa funciona. Mesmo que eu coloque o pino, ela pode explodir. Esse é o perigo que vamos correr. Vamos, coloque. Muito bem. Agora, eu vou jogar a granada no corredor. Se explodir, ainda há uma chance de sairmos daqui. Deite no chão. Eu acho que funcionou, senhor. Não temos muito tempo. Eles virão procurar esses dois. Venha. Pegue as máscaras. Vamos, Sandy. E também as granadas de gás. Se andarmos bem depressa, ainda temos chance de dar uma dor de cabeça ao senhor Vardin. Civil, aqui é o vulcão. Almirante Nelson, estamos preparados para abordar o civil. Fique aguardando os nossos grupos. Pegue o microfone, sim, chato? Sim, senhor. Já lhe disse antes, esta bomba está ativada. Tenho seis minutos só antes que exploda. Não acredito em você. Então é bem-vindo para juntar-se ao seu homem, Bradley. E nós todos na eternidade, quando explodir. Ainda vamos abordá-los. Qualquer mostra de resistência de sua parte e mataremos nossos dois prisioneiros. Você é um louco. Para salvar todas as vidas, dê-o fora. Até eu controlá-la. É só. O controle de danos informa que o circuito de fogo dos torpedos está meio em ordem. Podemos disparar manualmente agora. Pois, triangule o vulcão e preparem-se para fogo imediato. Eu disse, triangule o vulcão e preparem-se para fogo imediato. Sim, eu sei que Lee e Kowalski estão lá. Mas não temos escolha. Agora, obedeçam as ordens. Sim, senhor. Muito bem, rapazes. Meu senhor, talvez achássemos um meio para... Não há meios. Agora, ajude-me com isso. Sim, senhor. Vamos prosseguir, senhor. Mas, claro. Mande o grupo de abordagem me aguardar com os escubas e explosivos subaquáticos. Explodiremos a porta e atacamos. Está ferido? Sim. Só no ombro. Vamos procurar umas escubas e sair daqui. Vamos, vem. Os torpedos já estão prontos, senhor. Tem as coordenadas? Sim, senhor. O vulcão só está a 250 metros. A concursão dos impactos são capazes de... Não me interessa o que façam. Só temos segundos. Fogo! Sim, senhor. Fogo um. Fogo dois. Segurem a bomba. Segurem a bomba. Segurem a bomba. Segurem a bomba. Só mais um pouquinho. Aguente. Consegui. Ainda bem. Mande uns mergulhadores verem se encontram Crane e Kowalski. Sim, senhor. Missão cumprida, Almirante. Solicito permissão para voltar a bordo. Câmbio. Permissão concedida. Com prazer. Permissão concedida. Com prazer. Câmbio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL